Estas lombadas ficam na Marechal Floriano Peixoto, num trecho localizado no bairro do Perpétuo Socorro. Segundo informações de moradores, elas foram construídas sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, uma vez que na área funciona uma escola infantil. No local, elas foram bem vistas pelos populares. No entanto, muitos moradores relatam a não conclusão de uma das lombadas e ainda a preocupação no que diz respeito à falta de sinalização. Desde quando fizeram, ficaram desse jeito. E continua assim. Com relação às lombadas, elas não foram tão mal, porque parou aquela velocidade de moto que passou aqui, que fazia medo para a gente. Depois de elas construídas, a velocidade parou, ficou mais fácil das senhoras, as crianças atravessarem. A falta de sinalização em lombadas continua em vários pontos da cidade. No bairro da Vila Sinhar, na rua Sinhar Ferreira, mais uma lombada incompleta. Esta, de acordo com populares, foi construída por um morador da área, sem a supervisão do Departamento de Trânsito. No local, também não registramos nenhuma placa que indicasse a lombada. Sem a sinalização devida, as lombadas geram o efeito inverso. Ao invés de evitar e prevenir acidentes, algumas delas acabam provocando. No mês passado, um homem morreu ao perder o controle da moto, quando bateu em uma das lombadas no bairro do Perpétuo Socorro. Inclusive, já teve até um acidente grave, feio aí, do cidadão dali que bateu com a moto, que voou e caiu em cima da calçada ali e faleceu. Acabou morrendo. Morreu, rapaz, morreu. Diferente das lombadas mostradas no início da reportagem, estas aqui, que ficam localizadas no bairro do Alto Paraíso, foram providenciadas por comerciantes aqui do local, que tomaram essa atitude para conter a velocidade brusca tomada por motoristas imprudentes. Nos últimos dias, todas elas foram sinalizadas, foram pintadas na cor amarela, o que sinaliza ao condutor que aqui é hora de reduzir a velocidade. Mas a construção de lombadas em diversos pontos da cidade gerou polêmica e dividiu opiniões. Eu acho que passaram do limite, né? Deveria ter construído lombadas, mas não tanto. A cada dois metros, praticamente, tem uma. Bom, para nós que trabalhamos no meio, no ramo de moto taxista, principalmente, ela é benéfica para todos nós. Porque a gente vê a concorrência muito grande, aí os caras andando com uma velocidade acima do limite permitido, né? Porque a gente sabe que perímetro urbano são 40 km por hora, mas o cara insiste em ultrapassar essa velocidade. Principalmente aqui nessa via aqui. Aí os caras fizeram umas lombadas aqui, ficou bom, melhorou. Quando o assunto é a falta de sinalização... Bem, ficou bem difícil, porque sem sinalização, o povo, quando a gente vara em cima, né? Não dá tempo de frear. Quando você fara, você freia, derruba passageiro. Quando não, o motoqueiro vem, passa por cima da lombada e bate uma pessoa que está achando que, devido à lombada, está seguro, ele vai passar. Aí o motoqueiro não vê a lombada, não freia e acaba acontecendo um acidente. Enquanto algumas lombadas continuam sem a sinalização devida, populares preocupados com a situação, chamam a atenção do Departamento Municipal de Trânsito para o problema. Eu acho que eles deveriam rever melhor na hora de construir, fazer uma lombada um pouquinho maior, que eles fazem muito pequena, e sinalizar. Você acha que essa mesma sinalização que fizeram aqui no Alto Paraíso deveria ser seguida e ser refeita, ou melhor, ser feita em outros pontos da cidade? Com certeza, porque o que tem de lombadas nessa cidade sem nenhum tipo de sinalização, é brincadeira, tem muitas aí, muitas. Uma coisa é fazer uma lombada, fazer um quebra-mola. Outra coisa é deixar elas a Deus dará. Entendeu? Fazer uma faixa de pedestre onde necessitar também. E isso aí. E sinalizar, né? Sinalizar, com certeza. Beleza. Obrigado.